Fala pessoal, Shark Tushnara chegando pra mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos em como usar o nosso Marowak de canto, tá? O original, o primeiríssimo aí, o Marowak, que é esse bicho aí também, do tipo Ground Pur, assim como o Sing Slash no último vídeo. O Marowak é Ground Pur aí, então no Dynamax o golpe dele aí, Stab, aumenta a Special Defense do Marowak e do aliado em um estágio, tá? Então ajuda o Marowak de certa maneira. De habilidade, temos três habilidades aí, o Rockhead, o Lightning Rod e o Battle Armor. O Rockhead aí não deixa que ele tome Recoil, tá? A não ser de Gol, eu falei isso errado em outro vídeo, tá? O Rockhead, ele protege o Marowak de Recoil, mas não protege aí dos Recoils do Struggle, do Life Orb e de Crash Damage, que seria, por exemplo, do High Jump Kick, tá? Então ele não protege desses três, eu falei que protegia, não protege, tá, gente? É só protege de Golpes que dão Recoil mesmo, como Double Edge, Flare Beats, essas coisas, tá? Então aí foi uma informação errada que eu passei pra vocês, só corrigindo agora. Um inscrito me informou aí nos comentários, já agradeço, já adiantado também, tá? Então aí o Rockhead protege de Golpes de Recoil. Agora, o Lightning Rod, ele aí, redireciona os Golpes Elétricos pro Marowak, o Marowak fica imune, e ainda quando ele absorve o Golpe Elétrico, ele aumenta o estágio de Special Attack. Não que adiante muita coisa, porque ele não ataca pelo lado do Special, e mesmo a imunidade também não adianta muita coisa para o Marowak, porque como ele é do tipo Ground, ele já é imune a Golpes Elétricos. Então isso realmente também é triste, meio que fica inútil no Marowak, a não ser que você use em doubles pra você redirecionar Golpes Elétricos, então mesmo que ele seja imune, pelo menos você protege do seu aliado. Então pra isso o Lightning Rod serve aí pra doubles. E o Battle Armor é a rede habilidade dele, que aí ele não pode ser acertado por um crítico, isso aqui pode ajudar sim em batalha, é bem legal. Dependendo do moveset que você usar, vale a pena usar o Battle Armor pra você não tomar o crítico aí, isso é bem legal mesmo, tá? No quesito Base Stats, se eu não me engano é o mesmo Base Stats aí do Marowak de Alô, exatamente o mesmo, tá gente? Então a única diferença desse Marowak pro outro é a tipagem mesmo, os Steps que você ganha, as imunidades, fraqueza, enfim. Então dependendo da situação, vale a pena usar um ou outro, na maioria das vezes vale a pena usar o outro, mas o Marowak aí, caciquei um Pokémon do tipo Ground, lento, que bata, feito um cavalo, o Marowak pode ser uma opção aí no lugar do Marowak de Alô, mas no caso contrário eu só uso o Marowak de Alô, porque os Steps deles são muito poderosos, os Steps deles ajudam ainda mais o ataque dele no Dynamax, porque o golpe de Fogo invoca o Sol, você bate mais forte, o golpe Ghost abaixa a defesa do adversário, então você bate mais forte, o Marowak do tipo Ground, ele é somente Special Defense, então ofensivamente não ajuda tanto assim, tá? Mas aí as imunidades são diferentes, como é que fala? As resistências, os golpes sobre o perfeitivo são diferentes, então veja qual encaixa melhor no seu time, tá? Então aí é assim que você decide, mas no base status é 60 no HP, 80 no ataque, 110 na defesa, 80 na Special Defense, 50 na Special Attack, mas você não usa, e 45 na Speed, que é baixo, mas no Trick Room isso aqui fica rápido, então ajuda, velho. Esse bicho aqui pra usar no Trick Room bate feito um cavalo, assim como o outro Marowak, tá? Pelo lado de Special Defense, 80 não é lá grande coisa, vai aguentar um golpe ou outro, mas não ajuda tanto assim, mas depois do boost do golpe Ground aqui que você ganha no Dynamax, a Special Defense dele começa a ficar mais considerável, a defesa física dele é o lado que ele aguenta mais porrada, ele vai aguentar aí um golpe ou outro, ainda assim, então a defesa dele é bem legal. O ataque seria um ataque bem podrezinho, mas por conta do Fic Club, que é o item exclusivo aí do Kubone e do Marowak, ele dobra de ataque, então esse ataque dele aqui é dobrado, então ele fica muito poderoso, só o HP mesmo que é realmente podre, de fato não tem como corrigir, tá? Mas o primeiro set que a gente tem aqui é um set, assim como o outro Marowak, Sword Dance, 3 ataques, tá? A habilidade nesse caso aqui vai ser o Battle Armor justamente porque você não tem nenhum golpe aqui no set que dá recoil, então não interessa esse golpe aqui, e o Lightning Rod também não interessa tanto, a não ser que você vai jogar em Damos, aí caso você queira o Lightning Rod, é válido aqui nesse slot. Caso contrário, carrega o Battle Armor que você não toma um crítico, que aí sim, pelo menos você fica imune aí ao crítico. E aí você tem o Bomberank, que vai ser o seu Stab, você pode trocar o Bomberank por outro golpe Ground que ele aprenda, como por exemplo o Earthquake, tá? Aqui é só um exemplo, esse golpe aqui dá dois hits, tá? Ele também é um golpe com send power mais Stab, o problema é que a cura-se dele não é perfeita, então aí tem uma chance de errar, mas pelo menos é multi-hit o golpe, pode ajudar a quebrar Sturge, Sashes e afins, tá? Thunder Punch, Fire Punch, pra acertar aí os pokémons, o Fire Punch acerta os pokémons de grama aí que o Maroak não bate tão forte, Thunder Punch acerta os pokémons voadores que você não acerta com o seu Stab, então já ajuda aí esses dois golpes. E o Swords Dance, ele aí aumenta o seu ataque em dois estágios, tá? Eu coloquei em máximo ataque a Damante, e aí Speed vocês coloquem a Speed que vocês acharem necessária, só pra passar os bichos mais defensivos mesmo. Caso contrário, você coloque o resto da sua spread aqui nas defesas, no HP, onde você achar melhor, tá? Mas é um Maroak super ofensivão da massa. E só pra deixar claro aí, o Bomberang no Dynamax aumenta a sua Special Defense, o Thunder Punch invoca o terreno elétrico em campo, então você fica imune à Sleep ainda, seus golpes elétricos aumentam em 30%, e o Fire Punch invoca o Sol em campo no Dynamax, e os seus golpes de fogo batem ainda mais forte, e diminuiu o poder dos golpes de água, o que ajuda o Maroak, já que ele toma super efetivo aí pra golpes de água. Então também é um plus aí pro Maroak, todos os golpes dele ajudam ele de certa maneira, tá? Então um possível set seria esse. Outro possível set seria aí com o Rockhead, já que nesse set tem o Double Edge, o Double Edge da Recoil, tá? Então caso vocês queiram usar com o Double Edge, Rockhead pode ser uma opção pra você não tomar o Recoil. Earthquake, Double Edge, Stone Edge e Sword Dance pra setar. Aqui seria um set mais pra você usar no Trick Room, por isso que está zerado aqui a sua Speed negativa, aqui a Speed, tá? Máximo ataque, Brave Nature, máximo HP pra você aguentar seus golpes. Três ataques aqui com o Sword Dance. Você poderia trocar esses golpes por qualquer outra opção aqui, aqui é só um exemplo, tá gente? Aqui eu só queria mostrar pra vocês que ele aprendia o Stone Edge, aprendia o Earthquake, e que o Double Edge pode ser combinado aí com o Rockhead pra você não tomar o Recoil desse golpe, tá? Também é uma opção. Só que aí nesse caso aqui do Maruaki, no Dynamax, esse continua aumentando seu Special Defense, o Double Edge abaixa a Speed do adversário, o que não é muito legal, já que você vai usar o Maruaki no Trick Room e você quer ser mais lento do que o adversário, pra no Trick Room você ser mais rápido, então diminuir a Speed dele talvez não seja lá uma boa ideia. E o Stone Edge invoca o Sand de campo, que não ajuda tanto assim o Maruaki, embora ele seja um Mineral Sand, o Sand não dá nenhum boost pra ele, porque o Sand só dá o boost pra Pokémons de pedra ou da Special Defense, não pra Pokémons tipo Ground, então não adianta tanto assim. O bom é que quebra possíveis Sturge, possíveis 7 dependendo do Pokémon, mas ainda assim não é lá grande coisa aqui. O bom é que o golpe vai ficar com a Curas perfeita e aumentar o poder dele, tá? No Dynamax. Mas o boost do Sand de si não interessa tanto assim o Maruaki. Então outro possível 7 seria um assim pra Trick Room, e outro possível 7 aí seria um Full Attack, caso você queira, tá? Ou Lightning Rod como opção pra redirecionar os golpes dele, proteger o seu aliado, redirecionar os golpes elétricos e proteger seu aliado desses golpes elétricos aí. E aqui todos os golpes, tirando o Rock Slide, que aqui é só um covert mesmo pra acertar os dois Pokémons do adversário. Aí no Dynamax aí invoca o Sand de campo, aumento de poder, a Curas fica perfeita e assim, enfim. Mas esses golpes aqui, o Bommerang, ele vai ficar com a Curas perfeita, vai aumentar de poder, ele vai aí aumentar a sua Fecha de Defensa e do seu aliado. O Iron Tail vai ficar com a Curas perfeita, vai aumentar de poder e vai aumentar a sua defesa física e do seu aliado. O Brick Break já ajuda você a aumentar um pouco de poder aí, e também aumentar o seu ataque em um estágio também do seu aliado, isso aqui pode ser interessante. E fora do Dynamax, ele quebra as screens aí, caso tenha algum screen levantado em campo. E aí, como eu falei, o Rock Slide só invoca o Sand, mas aumenta de poder aqui e a Curas fica perfeita. E fora do Dynamax, acerta os dois Pokémons aí do adversário e tem a chance do Flint, então isso aqui pode ser útil, tá? Então pode ser outra opção do Maruaki usar com Lightning Rodger. Mas é praticamente o Maruaki o Festival. Se você não for carregar para o Trick Room, carregue ele com um pouquinho de Speed pra passar quem você achar necessário, o resto coloca no ataque pra ele bater muito forte, tá? Não tem muita diferença para o Maruaki de Alola, né? Que eu acho o Maruaki de Alola muito superior ao Maruaki aí, normalzinho, por conta da tipagem, dos golpes e afins, tá? Mas é praticamente os dois aprendem a mesma coisa, só muda mesmo o cover de tipagem e afins. E de opções, ele tem o Brick Break, como já mostrou ali, tem o Curse. O Curse, no caso do Maruaki do tipo Ground, ajuda porque abaixa a sua Speed, então no Trick Room você vai ficar ainda mais rápido e aumenta sua defesa e seu ataque. Então o Curse pode ser uma opção pro Maruaki aí, o Maruaki de canto. Ele tem Detect, que pode ser usado no lugar do Protect, tá? Então, isso aqui pra driblar possíveis Imprisons da vida pode ser legal. Isso aqui funciona como um Protect, tá, gente? É igualzinho o Protect. A diferença é que caso o cara dê Imprison, se ele der Imprison com o Protect, o Maruaki continua podendo se proteger com o Detect, tá? É a única diferença. Tem o Endeavor aí, o Endeavor caso esteja muito baixo, você pode deixar o cara baixo com o mesmo HP que você tiver. Ele aprende também, tem o Low Kick, tem o Outrage, Perish Song também é um golpe que esse Maruaki aprende, Seismic Toss, mas Seismic Toss é uma opção que você só pode usar na Smog, que você não pode usar aí nas ranqueadas, porque esse golpe vai ser apagado pelo NPC. E Stealth Rock, então caso você queira uma opção aí de Stealth Rock no seu time, o Maruaki pode ser uma opção. Ele aprende Belly Drum, mas não, não recomendo muito, porque o Maruaki não tem jeito sólido de recuperar a vida, e é bem difícil você dar o Belly Drum, mas depois do Belly Drum também não tem entrada pra esse Maruaki, né, velho? Pode ser resistido que esse bicho vai conseguir matar. Mas ele aprende Belly Drum, Trout Chop, Toxic é uma opção também só pra usar na Smog, porque não dá pra usar aí nas ranqueadas, porque esse golpe vai ser apagado, Bulldoze, Ice Wind, Rock Tomb, Screech, que abaixa a defesa do adversário, ele aprende, e Stomp Dentro, que pode ser uma opção aí entre o Bomberang e o Earthquake, que só acerta aí o Pokémon adversário e tem a cura superfeita, então vai de cada um. Fora isso, é praticamente isso. Tem façade, caso você queira algum code aí, caso você tome um Burn da vida, tem um monte de golpe special, mas que o Maruaki não usa, Bruton Swing, enfim. Enfim, mas o resto dos golpes aí não tem muito o que falar. O Maruaki é esse bicho ofensivão, bruto que nem o Maruaki de Alula por conta do Fic Club, só não tem aí Double Stab, não tem a mesma tipagem, enfim. Enfim, eles fazem o mesmo trabalho aí. São bichos brutos no Trick Room, fora do Trick Room são bem lentes, então você vai passar só os Pokémon mais defensivos, os dois aprendem Stealth Rock, os dois aprendem Sordidenses, os dois tem quase o mesmo cover, ou isso aqui só não tem o cover de Ghost que o outro tem, mas o Stab eu acho o do outro bem melhor. Então assim, é difícil você justificar também o uso desse Maruaki e não do outro, tá ligado? É muito difícil, mas caso vocês precisem de um bicho do tipo Ground, bruto que nem o Maruaki, e que aprenda Sordidenses e afins, pode dar uma opção aí, esse Maruaki aqui e não o outro, tá velho? Mas é difícil você justificar esse e não o outro. Enfim, pessoal, tem mais alguns sets que vocês acham que pode ser útil nesse bicho, e vocês conseguem justificar o uso desse bicho e não do outro, deixem aqui nos comentários e vamos discutir sobre o Maruaki original. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa aí o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, virem membro do canal, compartilhem seus amigos e suas amiguinhas, e lembrem-se para não perder nenhum conteúdo que fica de olho no tubarão. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.